Nesse vídeo eu vou te mostrar como gerar o código de acesso no Simples Nacional. Esse código é necessário para fazer alterações lá no Simples Nacional, gerar alguns documentos e para fazer alteração dos dados cadastrais do MEI. Esses são alguns exemplos de aplicação que a gente precisa esse código do Simples Nacional. Beleza? Então acompanha aí na tela que eu vou te mostrar na prática como fazer para conseguir ele. A primeira coisa que a gente vai fazer então é acessar o portal do Simples Nacional. Na opção aqui para gerar o nosso código de acesso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo que vocês já vão ser direcionados direto aqui para o lugar certo. Muito cuidado ao pesquisar no Google esse tipo de coisa para vocês não serem direcionados para outros sites maliciosos que inclusive copiam o layout dos sites do governo para estar roubando os dados de vocês. Beleza? Então a gente já acessou aqui o lugar para fazer, para gerar esse código. A gente vai precisar preencher então o número do CNPJ, número do CPF do responsável e preencher as letras que está pedindo. Beleza? Coloquei então aqui as informações que está pedindo, coloquei as letras e vou validar essas informações aqui para a gente ir para a próxima tela. Validadas as informações que eu coloquei então, o sistema está me pedindo novos dados aí para confirmar a identidade e então fornecer o código de acesso do Simples. Essas informações então que ele está pedindo agora são título de eleitor e data de nascimento do responsável do MEI. Vou colocar aqui, coloco as letras novamente e a gente aperta em continuar. Depois que a gente colocou os dados então, apertou em confirmar mais uma vez, a gente já tem o nosso código de acesso. Beleza? Então tutorial muito simples, muito fácil de conseguir, basta ter todos os dados na mão. Então se tu curtiu esse vídeo não esquece de dar aquele like e já confere aí se tu já está inscrito aqui no nosso canal que é para não perder os nossos conteúdos. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.